Fala aí pessoal, tudo bom? Eu saí de Campinas, 5 da manhã Decidi não gravar porque essa viagem de volta é rali mesmo É bem rali Então eu achei melhor não gravar Esse primeiro dia a perna é muito longa, mil quilômetros Então vocês não vão ver vídeos on-board no capacete Mas tá aqui Aí eu tive que parar aqui em Cosmópolis de Minas Porque teve um engavetamento feio De 5 carretas lá perto de Belo Horizonte E a situação tá bem feia mesmo Perdi uma hora e meia Aproveitei pra fazer alguma coisa Mas atrasou bem, eu não sei que horas eu vou chegar em... Quer dizer, a previsão é pra chegar 8 horas da noite E eu tava numa caminhada boa, sabe, com a Himalaia A Himalaia mandando bem É, não passa de 120 Mas botei gasolina a pódio Fiz dois abastecimentos com pódio Ela fica atinindo Beleza Zero problema, tá aí Malacabada 400 quilômetros E vamos nessa E num passe de mágica estou aqui em Montes Claros já Cheguei em Montes Claros Cheguei agora 21h30 E gente, confesso a vocês Eu não tô com saco pra fazer vídeo Com a GoPro Porque como eu tô fazendo rali Rali mesmo, galera Rali Eu tô correndo contra o tempo Quero chegar logo em casa E hoje foi rali total Fiz 951 quilômetros Vou mostrar ali pra vocês Cheguei com duas horas de atraso Porque teve o engavetamento das carretas Muito acidente lá Na Fernão Dias Bizarro Muito acidente Muito mesmo Não somente Esse engavetamento Mas outros acidentes, tá E muito próximos uns dos outros Então, gente Bizarro isso, sabe Muita irresponsabilidade Eu tô aqui inteirinho, tá Tá tudo bem Deixa eu mostrar pra vocês aqui A quilometragem Da remala acabada Deixa eu ver se dá pra mostrar Não sei se vai dar pra mostrar Ó, aqui, ó 951.6 Legal Cheguei com essas duas horas de atraso A moto rendeu bem Com gasolina pódio Tá É gasolina pódio, galera Não tem jeito Gasolina pódio, ela fica mais É Ela responde melhor Responde mesmo E ela fica mais econômica Então, eu coloquei uma vez Enchi o tanque com o comum Não ficou legal Consumiu muito E eu achei No trajeto E eu abasteci mais quatro vezes Com gasolina grid e pódio E depois abasteci agora Então, eu já deixei abastecido com o comum Então, não é fácil achar gasolina Grid, pódio Essas gasolinas de octanagem maior, né Não é fácil achar na estrada Mas ela responde muito bem Com esse tipo de combustível E ela fica bem mais econômica Valeu a dica aí De um inscrito meu Que eu encontrei na padaria Lá em Campinas Dizendo que era pra eu vir por aqui A rodovia aqui Caminho É O caminho aqui pra Montes Claros Tá Excelente Uma pena que o pedágio é caro Mas a rodovia tá excelente Excelente mesmo Toda pedagiada Cara Mas tá em excelente condição Então Eu ia pro Governador Valadares Então a melhor coisa que eu fiz Foi ter vindo por aqui Porque Rendeu a viagem Rendeu tanto que eu tô aqui Eu tô inteiro Então Tô bem A Himalaia Não maltrata O piloto Não maltrata a gente A moto não passa do 120 Não passa mesmo Não tem jeito E também porque Meu motor tá amarrado ainda Porque Ela tá maciando Ela tá com 1.700 km só Então Ela não rendeu tanto assim Passando do 120 A minha A mala acabada Ela passava de 130 Mas ela ainda tá maciando Eu espero que Eu acho que até chegar a Salvador Ela já tá Melhorzinha Mais solto o motor Mas assim Me atendeu bem Viagem de 100, 110 Não passei de 120 Picos de 120 Pra ultrapassagem Ultrapassou Bitrem Carreta Tranquilo Respondeu bem O motor ainda tá maciando Tá soltando Mas eu fiquei bem satisfeito Com a Himalaia E conforto né Tô com a GV Bancos O banco do Guga A capa de banco do Guga Beijo Guga Excelente Tô aqui ó Acho que 15 horas de viagem Se não mais Tá Mas no mínimo 15 horas de viagem E eu não parei pra nada Só parei pra almoçar Porque deu aquele problema Das carretas Que vocês viram antes Mas eu não Fiquei tirando foto Não fiquei fazendo nada disso Tô Rali mesmo Rali Rali Por falar nisso Eu tô com o capacete da Mormail O V1 Excelente Excelente Muito confortável Depois eu vou fazer Um review completo Mas assim A GoPro pesa na frente Do capacete Então incomoda Sabe Dá uma viagem O vento batendo Então Não tô com muito saco não Amanhã vai ser Pau né Vai ser pauleira Vai ser mais mil quilômetros Até salvador Até salvador Ou até Ou eu vou até Vitória da conquista Não sei ainda Vai depender do meu Meu ânimo Mas hoje rendeu Então aqui Cheguei 21 e 30 Era pra ter chegado 19 e 30 E cheguei Fiz 951 50 Enfim E tô inteiro Tá tudo bem O Malaya é legal O Malaya rende bem Principalmente com gasolina De alta octanagem Tá bom? Então um beijo pra vocês Agora eu vou dormir E aí seus Malacabado Bom Eu disse que eu não ia gravar Mas tô gravando Ah Estou aqui na 251 Saindo de Montes Claros Rumo A vitória da conquista E aí dependendo das condições Vamos ver se dá pra ir Até salvador Ontem eu disse que Não dava Talvez não desse pra chegar Em Montes Claros E deu Ontem eu fiz 951.6 km De Campinas até Montes Claros Pista muito boa Essa 251 Pelo menos nesse trecho Aqui tá um lixo Uma porcaria Muito ruim mesmo E eu espero que não seja assim Senão vai atrasar bastante Essa viagem aqui O que ajudou muito Ao rendimento da viagem de ontem Porque eu fiquei duas horas parado Por causa do Engavetamento Eu explico já já Mas O que ajudou muito Foi a pista A condição da pista boa Todas as pistas Pedageadas Bem caro o pedágio A Fernão Dias Não tá legal E aí deixa eu dar uma dica Pra você que tá viajando Você que vai pegar A Fernão Dias A Fernão Dias A Fernão Dias é transitável Mas ela não é perfeita Ela tem muitas imperfeições Mas poxa A pena né Uma rodovia tão importante Dessa E tão mal cuidada E ainda pedageada Então A tensão redobrada Ontem A maior Acho que Totalidade né A totalidade dos acidentes Que eu presenciei Todos eles Na Fernão Dias Sendo que o pior Foi um engavetamento De cinco carretas Foi feio o negócio tá Muito feio Eu fico imaginando Se tivesse um carro Ali no meio Na realidade teve Teve carro Agora que eu lembrei E aí na hora que eu parei Porque a moça do pedágio Que me avisou Ela me viu de moto E ela falou assim Olha Tem um engavetamento Ali na frente Então acho melhor Você parar no posto Pra você não ficar Sofrendo lá Parado Você tá de moto E aí eu perguntei Quais postos Qual o melhor posto Que tinha lá perto E aí ela Ela sugeriu Tinha um posto lá O segundo Enfim Fui pra lá Fiquei num restaurante Aproveitei pra almoçar E assisti o noticiário Do meio dia Então foi Foi bem no horário Um pouco antes Da hora do almoço Tinha acabado de ocorrer E aí apareceu lá Foi bizarro E tava chovendo lá Em Belo Horizonte Mas gente Eu não peguei chuva forte Foi uma chuva fraca Enfim A viagem de ontem Foi boa Muita atenção A você que vai viajar Que vai passar Na Fernão Dias Ela é muito Muito perigosa Tá Não tô fazendo Terror não Tá gente Eu fiquei de boa Se você pilotar de boa Na velocidade Que eu tava 100 No máximo 120 Você não vai ter problema Tá Não é pra ter medo não Tá gente Mas é pra ficar atento Tem muito caminhão É uma rodovia bem perigosa Mas não é pra você ficar Com medo De fazer as coisas não Vai Vai viajar Você rodando Com segurança Na velocidade segura Que é essa aqui De 100 Na realidade Eu não tô nem a 100 Tô a 70 Mas numa velocidade De 100 Até 120 Você não vai ter problema nenhum Agora eu tô Sem a A proteção Térmica Já estou Numa temperatura Mais agradável Para baianos Tá bem agradável A temperatura Já amanheceu Esse dia lindo De sol E lá Quando eu saí De Campinas Tava muito frio Então eu passei ontem Praticamente o dia Com a proteção térmica Já não precisava Quando eu passei Por Minas Mas aí Até tirar Não tive saco não Fui usando O que mais Que eu posso falar A remola acabada Tá muito bem Zero problema Nada Ela rende muito melhor Com gasolina Podio Ontem eu lancei Os vídeos no Instagram E muita gente falando Agora que ela vai virar MT-06 Não é isso não Gente Ela faz 30 por litro Com gasolina Podio Tá Faz mesmo MT-06 Nem com gasolina A melhor gasolina Que botar Ela faz Então ela Essa moto Ela rende melhor Tanto Ela fica mais esperta Quanto ela fica mais econômica Com gasolina Podio Ou Podio Ou Grid A melhor gasolina Que você achar Com maior octanagem No posto Não é aditivada Ok gente Aditivada é comum Com aditivo É gasolina De alta octanagem De alta qualidade Aí você vai no posto E pergunta Qual a melhor gasolina Que você tem Aí se o cara falar Aditivada Você fala Não Não quero Bota comum Eu não tô usando Gasolina aditivada Tô usando comum Ou Gasolina De alta octanagem Gasolina especial Se o posto tiver E aí a moto Rende O consumo Melhora Gente Absurdamente E Eu vou começar A usar gasolina Ódio Nas minhas motos Pra fazer teste Pra ver se melhora O consumo Não é só especificamente Dessa moto não Tá gente É de qualquer veículo Melhora o consumo Então vou começar A testar Vou É porque É um caro Que não sai caro Você acaba economizando Porque a moto Rende mais E ontem Eu Fiz uma média boa Fiquei entre 25 Com gasolina comum E 30 Com gasolina Aditivada Dependendo aí Do momento Que eu Dava a mão E a moto É muito confortável Ontem Eu rodei 16 horas e meia Tá Foram 16 horas e meia Fiz as contas Direitinho E Cheguei tranquilo Sem problema Dores no corpo Óbvio que eu senti Mas Consegui me flexionar Pra poder pegar coisa No chão Então não fiquei todo Entrevado E a moto Não me quebrou A moto Me deixou Bem Bem tranquilo E hoje Eu tirei pra dormir Um tempo Maior Tirei pra dormir Mais Eu não tô Na vibe De De Sair desesperado Eu tô só dando O feedback Aqui do Do dia anterior E amanhã Eu gravo de novo Pra vocês saberem O feedback De hoje Eu não tô com muito saco De gravar Porque eu quero Eu quero curtir Gente A viagem E desculpa Eu sei que vocês gostam Da gravação Mas tem momentos Que A gente quer Curtir mesmo Sem gravar Sabe Eu espero que vocês Entendam Espero de verdade Que vocês entendam Eu não tô afim De gravar mesmo A câmera Durante a viagem Ela gera muita turbulência A frente do meu Do Do capacete Ficar balançando Pra lá e pra cá Porque Ela tira toda a aerodinâmica Desse capacete Da Mormai Que é excelente Então Minha cabeça aqui Tá balançando Pra caramba Por causa da câmera Fora o peso Que ela gera Na frente do capacete Então Não é legal Não é confortável Então eu espero Que vocês entendam Vamos lá Deixa eu falar De cada coisa aqui Da moto Correia dentada Não senti Nenhuma Diferença De corrente No ganho Da moto Tipo ganho De velocidade Final Perda de torque Nada Tudo igual Como o Luiz Da M3 Moto Tinha me dito Olha Você não vai sentir nada Talvez Talvez Você sinta Um ganho De final Só que é o seguinte Gente A moto A moto ainda Eu confesso Que ainda Não cheguei Ao máximo De velocidade Dessa moto Que é 130 Porque o motor Porque o motor Ainda está preso Ele está Com 1817 Km Então ainda Está amaciando Provavelmente Esse motor E eu digo isso Porque eu já tive No Himalayan A minha primeira Malacabada E ela só soltou O motor Com 3.000 km Então acredito Que a remala Acabada Só fique Com o motor Mais solto E alcance Maiores velocidades Lá para os 3.000 km Então por enquanto Nada Vou aproveitar Essa brechinha Que eles deram aqui E vou passar Os caminhoneiros Sempre fazem isso Eles dão essa brechinha E ontem Eu fui Sempre beneficiado Por eles Eles dando Essa brechinha Para poder passar E eu quero mandar Um beijo A todos os caminhoneiros Do Brasil Muito obrigado Pelo carinho Mesmo sem me conhecer Mesmo sem Eu sou uma pessoa Normal Um motociclista Normal E eles sempre ajudando Mas como eu tenho Aqui a possibilidade De mandar um beijo Para os meus inscritos Que são caminhoneiros Ou que transmitam A todos os caminhoneiros Do Brasil O meu beijo O meu carinho O meu respeito Total Eu adoro caminhão Vocês sabem disso E putz Quando eu vejo Um caminhoneiro Me dando esse apoio Essa força A noite mesmo Pilotando Porque é o seguinte Gente Seja cortês Com o caminhoneiro Você que é motociclista Seja sempre cortês Quando ele se analisar Seja cortês Cusina Dá um ok Faz um agradecimento Os caras merecem E o que acontece Na rodovia Você passa o caminhoneiro Depois quando você vai Para o Pedágio Você vai parar E ele vai continuar Então você vai encontrar Ele lá na frente Você vai parar no posto Para tomar um café Ou comer algo Você vai encontrar Esse caminhoneiro Então esse cara Ele vai estar A todo momento Na estrada contigo Então se você for cortês Pode ter certeza Que ele vai lembrar De você em algum momento Falar Pô o cara de moto ali E aí ele passa o PX Para os outros O rádio Pô dá apoio aí Para o motociclista O cara está sozinho Dá apoio E eles fazem isso Tá Então muito obrigado Aos caminhoneiros Eu sempre que viajo Eu faço esse momento Aqui nos meus vídeos Para agradecer E aí você Motociclista babaca Que vai ficar escrevendo aqui Ah Porque o caminhoneiro Não presta Porque Vaza fi Vaza Vaza Porque aqui Eu apoio os caras Se você vai ficar chorando Me engano Vergonha para você Tá bom Fica reclamando Porque sempre tem um Que toda profissão Tem a banda podre Toda Toda profissão tem A gente não pode dizer Que a totalidade Dos caminhoneiros Não presta Não é verdade A maioria Presta A maioria É trabalhador E os caras Alguns tem até moto Que no canal Tá gindo Caminhoneiro Então você Que vai ficar aí Falando bosta De caminhoneiro Falando mal Dos caras Se liga Aqui não é o canal Para você fazer isso Vai para outro canal Enfim O que mais Que eu posso falar Capacete Estou usando O Mormay V1 A única coisa Que eu fiz Eu faço observação Para o pessoal Da Mormay Que eu já fiz Eu já dei esse feedback Para eles E eles vão avaliar É a Eu pedi para eles Escurecerem um pouco O óculos interno Eu achei que podia escurecer Um pouco mais O óculos interno Para me dar um pouco mais De conforto visual Em dias Como esse De sol Forte Sem nuvens Então O sol Está bem forte Eu queria que eles Escurecessem um pouco mais A viseira interna Então eu queria que você Você que é proprietário De um V1 Deixe aí nos comentários Se você acha Que está ok Do jeito que o óculos está Ou se você acha Que também Precisa escurecer um pouco mais Talvez seja uma percepção Somente minha Estou usando aqui Jaquetas fornecidas Jaqueta Calça Bota Luva Tudo fornecido Pela KM Motoshop Karine Vitor Um beijo Obrigado Moto Assegurada Pela BNP Então qualquer BO que der É só entrar em contato Lá com a seguradora Essa aqui é a Porto Seguro Se não me engano É a Porto Seguro Eu acho Essa aqui Mas está aqui Tem aqui o documento Tudo Eu não sei se é Porto Seguro Se é a Tóquio Mas está tudo certo O próprio Renan Disse Cara Se acontecer qualquer coisa Liga para mim Que eu resolvo Renan Beijo Obrigado Renan Obrigado por tudo Meu irmão Obrigado por tudo Cara Renan É um dos grandes parceiros Que eu tenho Renan da BNP Gente Bom Gente Desculpa Mas essas coisas Eu tenho que falar Que são os meus patrocinadores São as pessoas Que estão As empresas Que estão apoiando Essa viagem Banco do Google GV Bancos Então Meu Fufu Agradece Que conforto Galera O próprio Fernando Falou Foi lá para Atacama Com o banco do Google E não teve problema nenhum Então Delícia O banco Muito confortável Ontem eu cheguei inteiro E o banco Dá uma densidade Dá um conforto maior É fato Tá gente É um fato Obrigado 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 pelo apoio Eu estou usando também Um forro Aqui no capacete Da Mamai Que é o forro Do capacete Cheiro Zero Para exatamente Tirar aquela Enhaca Ele não deixa Olha que eu suei Bastante E não fica Mal cheiro Aquela Pô Vocês sabem Vocês andam de moto Vocês sabem Aquele mal cheiro E o forro Não é caro Então vai lá www.capacetecheirozero.com E a partir de duas unidades O frete é grátis E é muito baratinho E é um acessório Que evita Você ficar Com mau cheiro Então vale Muito a pena Vale muito a pena Você ter Eu estou usando aqui Desde Salvador Eu usei Campinas O tempo todo E a mala acabada A moto Quero agradecer A Royal Winfield Campinas E a equipe De mecânicos Que O Thiagão Lá O chefe Da mecânica Sempre muito Preocupado comigo Sempre perguntando E aí Chicão Como é que está a moto Está tudo bem E aí Eles instalaram A correia Para mim Ele também Perguntou Como é que está Ele olhou A folga Na correia Para ver se estava Tudo certinho Então sempre Com a preocupação Para a moto Estar Ok Para a viagem E está sem problemas Galera Tudo ok Tudo certo A vantagem também De ter a correia Da M3 Moto Que eu estou usando Correia Tá gente Eu não estou usando corrente A transmissão aqui Dessa moto É por correia E a vantagem De você ter correia É exatamente Que eu não me preocupo Com ajuste Com lubrificação Com nada Bom Não vou Porque o caminhão Passou na frente ali Deixa eu passar Essa turma aí E a correia E a correia Me dá Essa tranquilidade De eu não ficar Lubrificando Ontem eu não me preocupei Com nada disso Ó A Himalayan vai Eu estou de quinta marcha E ela vai Responde Vocês viram Que eu não precisei reduzir Ela foi Não passei marcha Eu estou em quinta marcha Enfim pessoal Eu preciso falar Dos meus patrocinadores Porque Sem eles A viagem não iria acontecer Então eu espero Que vocês entendam Deixa aí nos comentários O que vocês querem saber mais Eu farei um outro vídeo Durante a live Lá no Sepulveda Verso Tá No YouTube É o meu canal de lives Tá Aqui no YouTube É Sepulveda Verso E é isso Tá bom Um beijo pra vocês É A viagem está só começando Ainda faltam 400 quilômetros Até a vitória da conquista Tá bom Um beijo E a gente vai Se falando aí Amanhã eu vou gravar Vou contar pra vocês Como é que foi o dia de hoje Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Mas eu mesmo tomando todo o cuidado. O cara foi e bateu na minha placa. Mas quase ele me derruba. Foi fraco, mas ele podia ter me derrubado. E ele me pediu mil desculpas. Eu aceitei, claro. Mas ele bateu na placa, empenou a placa. Não teve nada com a moto, só empenou a placa. A placa ficou empenada, eu desempenhei. Mas gente, eu tomando todo o cuidado, olhando nos retrovisores. Não tem jeito. Sempre tem uma pessoa foita, apressada, que coloca a gente em risco, os motociclistas. Então, fiquem espertos na hora de parar em pedágio, tá? Tá tudo certo. Aqui meu setup de... Meu navegador aqui, meu celular. Do Rosarte. Tudo aqui do Rosarte. O suporte de celular. Protetor de motor. Isso aqui tá me ajudando muito. Descansar a perna. Valeu, Rosarte. E também os pontos de apoio, né? Que eu tô usando. O afastador, né? Eu não tô usando afastador. Não tô usando alforje, né? Mas próxima viagem eu vou usar. Eu precisei, viu? Senti necessidade. Acabei não conseguindo trazer porque eu vim de avião. Era muita bagagem. Não dava. E tá tudo protegido aqui. Olha o resultado. Muito pedrisco. Aí, se eu não tivesse com esse protetor aqui, eu tava lascado. Tá aí a moto. O jeito que tem que ser pra viagem. Tá aqui, ó. Capacete da Mormay. Deixa eu mostrar pra vocês de frente. O banco da GV Bancos, do Guga. E o capacete V1 da Mormay com óculos interno. Tá me ajudando muito, gente. E é muito confortável, tá? Se você tem problemas de barulho, não ande de moto, tá? Porque capacete faz barulho. Capacete é ainda mais aberto, assim, né? Aberto não. Isso que é moteável. Ele faz barulho. Então, se você tem problemas com capacete que faz barulho. Ou moto, né? Porque moto vibra e capacete faz barulho. Se você não quer ter barulho no capacete, não ande de moto. Não ande de moto. Não compre uma moto. Vai de carro que é melhor. E essa moto vibra, sim. Vibra. Vibra bastante. Você também não gosta? Você é fresquinho? Não gosta de moto que vibra? Não anda de moto. Compre um carro. Cheguei, pessoal. Cheguei em Vitória da Conquista. E já cheguei aqui no hotel. Tudo tranquilo. 2.5.1 É horrível. Não tem buraco, mas a pista é toda enrugada, né? E aí parece que você está passando por costela de vaca. Bem ruim mesmo. E você tem que ficar fazendo zigue-zague. Putz, é bem chato. A moto se comportou bem. Melhor do que ontem. O motor está soltando. Já está com mais de 2.200 km. Até 3.000 vai ficar assim mesmo. Depois de 3.000 ela já fica mais solta, né? O motor vai ficando solto. Hoje com gasolina comum. Não achei gasolina aditivada. Gasolina pode, um grid. Essas gasolinas com maior octanagem. Não achei. Em todo o trajeto. Esse é o problema. Mas não... Por incrível que pareça, a moto consumiu mesmo. 29, 30. Exatamente porque o motor está soltando, né? O motor está mais solto. Foi bem. Tudo tranquilo. A moto confortável. Não negou fogo. Mas não passou. Dessa vez de 110. Então fiquei 110. Média de 100 km por hora. Viagem tranquila. Sem problemas. Não vi acidentes. Chegando na 116, já na altura de... Já ainda em Minas Gerais, muito buraco. Buraco mesmo. Panela. Está feio. Quando você vai para a divisa da Bahia, melhora. Porque já é uma rodovia pedagiada, né? Melhora tudo. A rodovia está boa. BR-116 aqui. Mas tem pedágio. Muito tranquilo. Viagem tranquila. Não sabe? Sem problemas. Decide parar aqui porque se eu continuar, seriam mais 570 km. Não rola. Segurança em primeiro lugar. Vou descansar. Amanhã eu saio daqui e vou para casa. Tá bom? Um beijo. Hoje foram... 400 e blá. Kilómetros. Tá bom? Um beijo. segundos. Bó've seen. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal